O mar Mediterrâneo é a fronteira mais perigosa do mundo. Nos últimos 10 anos, quase 30 mil pessoas morreram ou desapareceram ao tentar atravessar do norte da África para a Europa. E a questão migratória tem voltado com força. No ano passado, foram registrados mais de 1 milhão e 100 mil pedidos de refúgio na União Europeia. É o maior número desde a crise dos refugiados em 2015 e 2016. Em abril desse ano, depois de 8 anos de discussões, o Parlamento Europeu aprovou um pacto migratório que dificulta a migração. De um lado, a legislação foi criticada pela extrema-direita, que queria medidas ainda mais duras. E do outro lado, grupos de defesa dos direitos humanos falam que esse acordo é uma violação dos valores da própria União Europeia e que vai colocar pessoas ainda mais em risco nas fronteiras. Nesse vídeo, vou te falar mais sobre esse dilema europeu. Como que o continente tem deixado de lado os direitos humanos e quem tem ganhado com isso? Um dos epicentros da migração para a Europa é a ilha italiana de Lampedusa. Para muitos turistas, um lugar paradisíaco, mas onde também acontecem cenas como essas. Barcos superlotados chegando da África. Lampedusa fica mais perto do continente africano do que da Europa. A maioria dos barcos que chegam na ilha partem da Tunísia, que fica a menos de 200 quilômetros de distância. Em 2023, mais de 150 mil pessoas chegaram à Itália por mar. E muitos deles entraram por Lampedusa. Mas olha só o tamanho da ilha. Ela tem só 6 mil habitantes. Em uma semana de setembro de 2023, Lampedusa recebeu uma quantidade de imigrantes que é mais do que o dobro da população da ilha. Isso, claro, tem gerado caos por lá. E é nesse contexto que a extrema-direita, com posturas anti-imigração, tem crescido. A atual primeira ministra da Itália, Giorgia Meloni, é um bom exemplo. Mas ela não é a única na Europa. Mesmo em países onde a extrema-direita não ganhou as eleições, a retórica da construção de muros tem crescido. Em 2014, só uma pequena parte das fronteiras externas da União Europeia tinha cercas. Agora, a área cercada é seis vezes maior. Tudo para impedir a entrada de imigrantes. E o plano é construir ainda mais cercas, o que é visto pelos especialistas com ceticismo. Mas então, quais são os motivos dessa migração? Por que tantas pessoas se submetem a esse tipo de risco? É comum ouvir dos migrantes que eles sabiam dos perigos, mas que estavam em situações extremas. Dos que chegam, alguns fogem de guerras e perseguições políticas. Outros tentam escapar da miséria e da pobreza. Diante dessa situação de desespero, contrabandistas e traficantes de pessoas vêem uma oportunidade de ganhar dinheiro. A migração irregular para a Europa é um grande negócio. Eles podem cobrar milhares de euros por pessoa pela viagem e ainda colocar o maior número possível delas em barcos completamente despreparados. É uma tragédia anunciada. Em 2023, os países de origem mais comuns desses migrantes declarados como ilegais foram a Síria, a Guiné, o Senegal e o Afeganistão. A União Europeia e as guardas costeiras dos países-membros já salvaram muitas pessoas em perigo. Mas críticos dizem que o bloco não está fazendo o suficiente para proteger os refugiados e migrantes. E já houve relatos de que a guarda costeira da Grécia teria empurrado ilegalmente barcos para fora das águas da União Europeia e até mesmo jogado migrantes de volta ao mar, para morrerem. As autoridades gregas negam essas acusações. Mas teve uma outra polêmica envolvendo migração e violação de direitos humanos. A Europa tem usado uma estratégia controversa para frear a migração ilegal, se aliar a líderes autocráticos com acordos bilionários. No verão de 2023, autoridades europeias foram à Tunísia com essa missão. O país ajudaria a impedir as partidas ilegais e arriscadas dos migrantes no Mediterrâneo. Em troca, foi oferecido à Tunísia muito dinheiro, um pacote de 1 bilhão de euros em investimentos, incluindo cerca de 100 milhões para a segurança das fronteiras. Nós ambos temos um grande interesse em romper o modelo de negócios cínico de negócios e traficadores. É horrível ver como eles deliberadamente risquem as vidas humanas por benefício. Então, nós vamos trabalhar juntos em uma parceria operacional anti-smeugulando. E nós vamos suportar a Tunísia com o gestão de fronteira. Mas olha com quem que os europeus estão fazendo esse acordo. O presidente Kaye Sayed, acusado de usar o Estado para reprimir a oposição tunisiana. Agora ele usa esse aparato contra os migrantes. Ben Amor disse que com a ajuda da União Europeia, a Tunísia aumentou o controle naval e deteve 80 mil migrantes e refugiados a caminho da Europa. O problema é a forma violenta como isso tem sido feito, inclusive com deportações ilegais. E não foi só na Tunísia. A União Europeia se associou a outros líderes autocráticos da região para basicamente impedir a chegada de imigrantes e refugiados. E além de violar os direitos humanos, especialistas questionam até que ponto esses acordos realmente são capazes de resolver o problema. Olha o que aconteceu com o acordo de imigração mais importante da Europa, com a Turquia. Desde 2016, o país recebeu cerca de 9 bilhões de euros para impedir a entrada de imigrantes e refugiados na União Europeia. Mas em 2020, a Turquia reabriu a fronteira com a Grécia e permitiu que migrantes e refugiados se deslocassem em direção à Europa. A polícia de fronteira grega usou a força para controlar as multidões. Milhares foram feridos e duas pessoas morreram. O presidente turco, Retzer Pedoan, usou essas pessoas, essa situação, como uma forma de pressão para conseguir mais dinheiro da União Europeia. Com o novo acordo de imigração, do qual a gente falou no início do vídeo, em parte o que as autoridades europeias estão planejando é, na verdade, terceirizar ainda mais a fiscalização, inclusive com centros nas fronteiras externas da União Europeia, onde os solicitantes de refúgio podem ser mantidos. Atualmente, existe uma tendência na Europa de endurecer as leis de imigração. E é preciso analisar de perto como é que vai ser na prática a implementação desse novo pacto migratório. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.